A novinha tá decidida, agora ela vai revoar Tá com as amigas na matina, não quer saber de se apegar Então vem sentar pro cima do pau Ela rebolando o peito, gosta de adrenalina Normal, tipo bailarina, tá legal Hoje ela vai se acabar, tá com o namorado na minha vai se apegar De frente pro espelho que meteu pra si mesma Relacionar a vida sem dar dor de cabeça satisfeita pro cima Vai! Essa é a pique do DJ gringo Aquela cachorradazinha Aquela cachorradazinha Vem viciada, em bloco e camuflada Vem viciada, em bloco e rajada Vem viciada Vem viciada, em bloco e rajada 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 Vem viciada, no ritmo tolado Vem viciada, em bloco e rajada Vem viciada, em bloco e rajada Victor Schmitz Vamos fuder piranha, fuder na piscininha Vamos fuder piranha, fuder na piscininha Aê, que eu não sabia a verdade, hein? Aê, escolha de nome, meninas! Joga na frente, joga, 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 joga Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Bata batendo, 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 batendo com a bunda batendo O ritmo do gringo é esse aqui, ó Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta da pica Toma, 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 toma piranha Toma, toma piranha safada Ela perde pra nós sacar fora, aí só que ela perde que para Ela perde pra nós sacar fora, aí só que ela perde que para Ela perde pra nós sacar fora, aí só que ela perde que para Tem que ser sentado sem mórrinha, tá? Vem logo senta no colo Pede, pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Boto cheio de ódio Vem e me bota Bota, bota Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Boto cheio de ódio Pede pra botar que eu boto Pede pra... Fala Vem prazer sentando Tem morrinha, tá? Vem logo sentar no colo Pede Então vem mulher Entre desespero Caduca o topo cedo E você borde o travesseiro Tô tapa na tua cara Puxando teu cabelo É tapa na tua bunda Caducando já teu guelo Não brota bem novinha Hoje você se revela Hoje você se revela Tô doidinho pra ver O seu piscino peito Doido pra conhecer A sua habilidade Me disseram com a boca Você tem mau jeito Na hora de sentar Tu já sabe a maldade Na hora de sentar Tu já sabe a maldade Ai mulher Ei, psiu Ou, vamos se liberar, hein Vamos se soltar, hein Sem essa de ficar de palhaçada A partir de agora tá liberado Você sacudir essa bunda Ae, surta, froze Beijo, querida Ae, mais uma novidade, tá? Ai, 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 ai É super bonde, só pra quem não tá lidado Putaria que ela avança Cola, solta, cola, solta, cola, solta Na pirapira, 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 pirapira Piroca, cola, solta, cola, solta Na minha piroca Cola, solta, cola, solta, cola, solta Na pirapira, cola, solta, cola, solta Na minha piroca Baixa rosa do sucesso O terror da G calcada Oi, hoje essa garota tá descendo e tá quitando Vou tacando e catucando Eu vou tacando e catucando Conjeu votar conde gato Conjeu votar conde gato Gringo Gringo Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciumenta que eu aturava em casa Na turma eu tava, toda mal morada Já me fez passar vergonha por causa das vaca Mundo deu voltas, deu paz tá em alta Vários contatinho tá brotando lá em casa Mundo deu voltas, paz tá em alta de segunda A segunda é várias dando uma sentada Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga é mão falsa Meteu pau em você e nela eu meti a vara Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga é mão falsa Meteu pau em você e nela eu meti a vara Pai a luz aí por favor do baile, deixa tudo escuro, na moral Aí caralho, apagou a luz, apagou Rapaz de mulher solteira aqui Eita porra viado, agora eu vou sarrar nelas tudo Aí! Vida é blackout na balada, sabe que eu vou fazer? Vou sarrar nas meninas e ninguém vai ver 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 GRINGO Só não falou nada sobre tá sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da corriga Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da sua vida Vem sentando, rebolando R7 tá chegando no baile, se prepara Tá mandando para os passos e também pra mulherada Vai desce, vai desce em cima da vara Vai desce, vai desce em cima da vara Ah, como é bom comer uma perereca No baile da maconha e se ela dá eu rasgo ela Eu boto nela, eu rasgo ela GRINGO Eu boto nela, eu rasgo ela Eu boto nela, no baile da casinha e se ela dá eu rasgo ela Tá, tá, tá A7 vai voltar Tá, 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 E7 vai voltar Ah, oh, A7 vai voltar Ah, oh, A7 vai voltar Tá duvidando, duvidando mulher, tá duvidando mulher Vai mexer com a R7, vai tomar pica na tienta No baile da PM, vai tomar pica na tienta No baile do ERI, vai tomar pica na tienta No baile das casinhas, vai tomar pica na tienta Tá duvidando mulher, tá duvidando mulher Fumadão, fumadão, fumadão Eu tô fumadão, ela fumadona Eu tô fumadão 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 Eu tô fumadão